Bem-vindos ao Thermas Water Park! Está procurando um lugar para se refrescar e escapar do calor intenso? Por aqui temos de tudo! Incríveis toboagas, rampa de boias, a maior piscina de ondas do estado de São Paulo e muito mais! E a diversão não para por aí não! Temos também o maior parque infantil da América Latina, que conta com o maravilhoso Castelo de Doces. Bateu a fome? Não deixe de experimentar todas as delícias que o Paraíso das Águas oferece! Além de atrações musicais que garantem a diversão de toda a família! Compre seu ingresso antecipado e garanta até 70% de desconto! Estamos localizados em São Pedro, bem pertinho de você! Não vai ficar de fora, não é mesmo? Vem pro verão! Previsão de calor e diversão!